Eu não abro mão da pessoa que amo loucamente Eu não abro mão desse sorriso que me atrai constantemente Com certeza você é a musa dos meus sonhos Que me trouxe tanto amor e me deixou risonho O seu cheiro ficou nos meus lençóis No travesseiro a marca do batom E no meu corpo inteiro tatuado você O seu cheiro ficou nos meus lençóis No travesseiro a marca do batom E no meu corpo inteiro tatuado você Tatuado você Tatuado você Com certeza você é A musa dos meus sonhos Que me trouxe tanto amor e me deixou risonho O seu cheiro ficou nos meus lençóis No travesseiro a marca do batom E no meu corpo inteiro tatuado você O seu cheiro ficou nos meus lençóis No travesseiro a marca do batom E no meu corpo inteiro tatuado você 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 Tchau Tchau